Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo de coisas insignificantes, mas que para mim não são e vai ser realmente um treino para eu tentar desenvolver as minhas ideias. É o seguinte, no Netflix lançou, postou lá a série, aliás, a novela produzida pela Telemundo, é Bete e a Feia em Nova York, que é mais uma versão de uma novela que eu assistia, Bete e a Feia, há muitos anos atrás, na RedeTV. E aí eu parei para assistir os episódios e tal, principalmente os episódios em que é dela com Armando Mendonça e tal. Aí eu comecei a pensar, por que essa novela me chama tanta atenção? Aí eu tentei pontuar algumas coisas. É o seguinte, essa novela, apesar de ter elementos clássicos da telenovela, é uma mocinha forte, corajosa, que é muito sacaneada pela vilã, pelos vilões, quer conquistar o amor do seu amado, do príncipe encantado lá. E o príncipe encantado, ele é uma pessoa que, no início, está cagando para ela e ela, aos poucos, vai conquistando o amor dele. E, geralmente, ele fica passivo com as agressões dos vilões. E essa mocinha, tipo, clássica de mocinha, só transa por amor quando tem sentimento, só goza quando tem sentimento. Só desejo é a vilã, a mulher fácil. As mocinhas sempre transam e gozam por amor. Enfim, mas existem elementos contemporâneos nessa novela, do tipo, a mocinha é feia. E aí, justamente, a novela vai tratando sobre a pressão estética que a mulher sofre. O homem, ele não sofre tanta pressão estética. Ele não precisa ser bonito primeiramente. Só ele ser inteligente e que está tudo bem. A mulher, não. Ela tem que ser bonita primeiro, para depois ser inteligente, boa pessoa e tal. Mas, primeiro, tem que ser bonita, para ser amada por um homem. Então, repetindo, a novela fala sobre a pressão estética, de como a pressão estética é muito mais forte nas mulheres. Por exemplo, você pode até ver nos jornais, as âncoras. O homem, ele pode trabalhar lá no jornal, falando as notícias, até ficar bem velhinho, com cabelo branco. Já a mulher, não. Você não vê nenhuma mulher com cabelo branco, bem velhinha, apresentando jornal. Elas vão embora e são trocadas por mulheres mais jovens, para, justamente, contrapor com o âncora velhinho, de cabelo branco. Então, assim, é uma reflexão. Também não posso nem falar muito sobre a pressão estética das mulheres, porque também não é o meu lugar de fala. Então, no YouTube tem muita mulher. O Alexandrismo, esse canal Alexandrismo, fala muito sobre a pressão estética. Vou botar na descrição desse vídeo. Vou botar, porque também não é o meu lugar de fala. Eu não posso ficar falando muito. Então, essa novela, ela mescla o antigo, a novela antiga, com as coisas, com os valores contemporâneos. E, além, bem, eu estou falando da novela original, tá? Não estou falando, porque eu não consegui ver as várias versões da Bete a Feia. Eu estou falando da novela Bete a Feia colombiana, que eu vi na rede TV, para frisar bem. Eu comecei a pensar sobre isso quando eu vi uma outra versão da Netflix, produzida pela Telemundo. Bete a Feia em Nova York, ponto. Então, eu estou falando da novela original. A novela original, ela é um humor, é um humor, é assim, comédia romântica, tá? E, justamente, tem muitas piadas, porque a protagonista é feia, feia entre aspas, né? Não é do padrão estético, principalmente da onde ela vai trabalhar, que vai ser numa agência de modelos, de roupas. E ela está em desencaixe naquele ambiente, né? Então, é uma novela leve e não tem aquela coisa, aqueles elementos batidos que tem em novelas, tipo, quem é o pai, quem é a mãe, é questão da maternidade, é questão da paternidade, quem é meu pai, meu pai é rico. Não, não tem nada disso, né? Então, tem elementos originais até, assim, dessa novela, porque não fica batendo na mesma tecla de elementos que são repetidos do melodrama, tá? Então, bem, é isso. Então, essas questões que eu queria colocar. É, também, eu comecei a pensar que é o seguinte, né? Ela conquistou o seu Armando, o chefe dela. E o seu Armando, ele vive naquele mundo, né? Porque ele é elite. Gente, eu estou falando assim, ele é elite. Agora, não confunda, tá? Elite com classe média deslumbrada, atores da Globo e artistas, atores da Globo, artistas em geral e youtubers, tá? Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de elite, de pessoas que são a minoria, mas que controlam o país, ao bel prazer delas, entendeu? Manipula políticos, dá dinheirinho para os políticos para eles fazerem lá as leis, para eles continuarem no poder, tá? Estou falando dessa elite, não estou falando de esse pessoal, né? Que pode até ter um pouco de dinheiro, que pode ir para Fernando de Noronha, mas, se você parar para pensar também, eles são classe trabalhadora. Porque, se eles não trabalham, eles não vão ter dinheiro para manter a vida que eles têm. Eu estou falando de elite, gente que não precisa trabalhar durante vários anos, porque, aliás, nem os netos e bisnetos, trinetos, sei lá, não precisam trabalhar porque tem fortuna para gerações inteiras, tá? Então, eu estou falando desse tipo de gente. Ah, e também autônomo que pensa que é empresário. Não estou falando dessa gente, estou falando de elite, tá? Enfim. Então, o seu Armando, ele, né, ele é elite, ele trabalha lá naquela agência, e aí ele se apaixona pela Bete. E aí, eu fico pensando, gente, realmente, na vida real, o seu Armando se apaixonar pela Bete, a feia, é um milagre, na vida real, se isso acontecer. É um milagre, do tipo, o milagre de transformar água em vinho, sabe? Assim, é uma coisa, no deserto, começou a chover, e aí ter um monte de plantas, o paraíso, e aí criancinhas brincando com jacaré. Assim, é uma coisa, sim, né? Assim, bem milagrosa. Porque, na vida real, o seu Armando se envolver com uma mulher feia, na vida real que eu estou falando, é impossível, praticamente, entendeu? Porque ele é o cara, sabe, dessa elite que acha que todos têm que servi-lo. Ele se acha o último biscoito do pacote importado, belga, biscoito belga. Então, ele se acha o último biscoito, chocolate do pacote belga, entendeu? Então, assim, de repente, uma pessoa dessa, né, que vive nesse mundo, nesse glamour, só pegando mulher bonita, de repente, se envolveu com ela, eu acho que é muito difícil disso acontecer. Aí, vão falar, Eduardo, você está generalizando. Então, assim, né, lógico que a realidade, existe várias camadas, existe várias bolhas, entendeu? Então, realmente, tem pessoas que elas valorizam outras coisas, né, valorizam a amizade, valorizam a conversa, por exemplo, e o sexo, a estética não é tão importante como no mundo do seu Armando, que é o mundo da moda, entendeu? Então, por exemplo, tem casal, sabe, que o gozo deles é jogar videogame juntos, sabe, fica vendo, agarradinho um filme, sabe, de suspense ou um filme de terror, comendo pipoca. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam de conversar sobre os livros que leram e bebem vinho, gostam de tomar vinho, comendo fundi, entendeu? Então, assim, e não são tão focados no sexo, na estética, sabe? São felizes e não precisam ficar transando em todos os cantos da casa e fazendo piruetas, sabe? São felizes, fazem lá o sexo e tal, mas não é a coisa primordial deles, né? Por exemplo, tem casais muito felizes, nerds, intelectuais, enfim, né? Então, assim, então pode acontecer de uma pessoa se envolver com a outra, independentemente, né, da sua, de suas características, porque são pessoas que visam outras coisas, né? De repente, se o seu Armando, ele fosse um médico, né, um médico sem fronteira, ou um jornalista independente, que, tipo, não quer ter cobertura no Leblon, essas coisas assim, e aí, de repente, ele vai e se envolve com uma senhora de 70 anos, vendedora dos seus docinhos na rua, e aí ele percebe que aquela mulher é uma guerreira pra cacete, que ela ajuda a sustentar os filhos, os netos, os bisnetos, e aí ele, de uma certa maneira, se identifica, aí eles se apaixonam, aí ele vai e compra um sítio, né? E aí eles vão ajudar outras pessoas, isso pode acontecer, né? Por quê? Porque ele não é uma pessoa que visa a estética, ele é uma pessoa que realmente montou outros paradigmas, e também transcendeu pra se reconstruir. Agora, é muito difícil, na vida real, o seu Armando, um cara, tipo, né, da elite, né, que domina tudo, né, a concentração de renda do país, de repente, se apaixonar por uma mulher que não é daquele padrão, né? Se até pessoas, né, que saíram da pobreza, né, jogadores de futebol, não se envolve mais com as mulheres que muitos, né, não todos, não quero generalizar, mas, né, muitos jogadores de futebol, né, jovens que saíram da pobreza e tal, começam a namorar modelos, não namoram mais as meninas das comunidades de onde eles saíram, né? Por quê? Porque são ambientes diferentes, né, são lugares diferentes. E outra coisa também que eu quero dizer, por exemplo, é muito difícil a gente, o pobre, de repente, se envolver com uma pessoa rica, rica mesmo, elite, né, por causa disso, porque são mundos completamente diferentes. Eu arranjar uma pessoa rica é dificílimo, por quê? Porque eu vivo em ambientes completamente diferentes de pessoas ricas, né, eu não tenho pulseirinha, eu não entro em lugares exclusivos, então eu nunca vou achar nada, né, então, assim, tipo, eu tenho que ver outro, eu tenho que escolher outros modelos, né, outros paradigmas para ter amizade e tal, porque gente rica, eu não vou ser amigo nunca de gente rica, nunca vou ser amigo de gente rica por causa disso, porque os lugares são completamente diferentes de frequentar, né, e eles são muito mais fechados, né, porque rico de novela é mão aberta, agora rico de verdade não é, enfim. Então, é isso que eu gostaria de comentar. E de outra forma também, que eu acho interessante, que essa novela pode ser uma forma também, um certo escapismo, né, porque a comédia romântica, a novela, né, assim, bem melosa, digamos assim, é um escapismo, né, para a gente, de repente, sair, sair da dureza da vida, né, porque às vezes a vida é muito dura, né, BRT cheio, as pessoas correndo para pegar o BRT, uma confusão danada e tal, e de repente a gente precisa de um escapismo, de ver uma coisa romântica, né, a pobre menina inocente, que aí o cara se apaixona, riquíssimo, se apaixona por ela e tal. Então, isso aí é um, né, ou o contrário também, um cara humilde, trabalhador, aí, né, de repente encontra uma mulher muito rica, bonita, aí eles têm um caso de amor, aí eles vão viajar para a casa de búzios, enfim, aí a gente viaja, entendeu? A gente viaja na maionese. Então, também é uma forma, né, de... Agora, gente, eu estou falando isso, não é uma crítica, porque também, de uma certa maneira, é bom você, às vezes, escapar um pouco da realidade, né, para você descansar, para você sanar suas feridas, entendeu? Para depois, né, você ter força e voltar para a vida dura de novo, sabe? Porque acho que, às vezes, a gente também precisa um pouco parar um pouco, viajar um pouco na maionese, nessas histórias, assim, românticas, que nunca vão acontecer, que é muito difícil, mas é legal, você vê, é bom você ficar assim, bem, deixa eu escapar um pouco da realidade, você vê, tá, viaja um pouco na maionese, depois volta para trabalhar, entendeu? Então, é isso, foram algumas questões que eu queria passar, não sei se está legal, com certeza está confuso, porque eu não consigo editar vídeo, e é isso, pessoal, então é isso, até mais um vídeo, quem assistir, sabe, assista, quem não quiser também, quem quiser botar like, bota, quem não quiser, não bota, bota dislike também, entendeu? Aceito críticas construtivas, agora, só a única coisa que eu acho é o seguinte, né, se você perde o seu tempo para ficar trolando, desculpa, é porque tua vida está uma merda, né, porque para você ficar dando dislike e ficar trolando uma pessoa que é desconhecida, que é traço do YouTube, é porque você está vivendo uma vida de merda, não é mesmo? Então, assim, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.